Olá, sejam todos bem-vindos. Você está no canal de variedades, a Deiner Maia. Gente, é o seguinte, eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes, tá? Esse vídeo aqui, você vai conhecer a história incrível do Marco Aurélio, um ex-lateral direito que tinha um futuro gigantesco pela frente. E no segundo vídeo, que o link vai sair aqui e também no final do encarte, vai ter um acesso para outro vídeo, você vai assistir o testemunho na íntegra do Marco Aurélio. Tá bom, então? Só para recapitular, aqui eu vou passar toda a história de o que aconteceu com o Marco Aurélio. Excelente jogador de futebol, lateral direito de mão cheia. E no outro vídeo, eu vou colocar somente o vídeo do testemunho do Marco Aurélio, ok? Então acompanha aqui, tem todas as reportagens, tudo que aconteceu, onde que aconteceu. E aí você vai ver tudo ou rever tudo isso aqui. E no outro vídeo, você vai ficar na íntegra com o testemunho do Marco Aurélio, ok? Na tentativa de ligação com o Marco Aurélio, o Edinho ganhou. Tentou fazer o passo para o Marco Aurélio. Será que chega? Que velocidade, hein, Marco Aurélio? Será que chegou? Marco Aurélio, lateral direito do Aparecidense, esse que nós vamos mostrar nesse vídeo aí, ele foi considerado o melhor lateral direito Formosa no ano passado, contratado pela Aparecidense. Estava na casa do pai dele, essa casa que nós estamos mostrando, que é próximo aqui no bairro, no setor Cidade Terra Prometida. E nesta avenida aqui, ele estava indo embora, depois que ele assistiu um programa de esporte, podemos falar aqui no Chubo Grosso, não tem problema, estava assistindo o programa do Mané, junto com a família, jantando, ele estava indo embora para a casa dele, subindo aqui nesse gol vermelho que nós estamos vendo, e ele foi fechado aqui exatamente nessa rua. uma tentativa de assalto. Os quatro elementos no veículo, querendo levar o carro do jogador. Ele tentou reagir e deu uma ré, porque o caso foi ali na frente, está tirando foto de mim aí, comandre? O caso foi ali na frente, opa, tudo bem? Ele deu uma ré, tentando sair, reagir dessa tentativa de assalto, ontem à noite, e acabou batendo o carro neste poste. Alguns pedaços do carro, como a calota, um pedaço da lanterna, ainda se encontra no local. A diretoria do Aparecidense vai manifestar sobre este caso. Vamos acompanhar. Está aqui o presidente da Aparecidense, o Wilson Passarim, é Passarim mesmo, né? É o apelido. Mas, presidente, o senhor esteve no hospital, como é que está o Marco Aurélio? Eu estive no hospital, eu fui lá ontem, depois que ele foi baleado, e fiquei até o final da cirurgia. Agora há pouco eu ainda falei com o doutor Edivan, que é o médico que fez a cirurgia com ele lá, e segundo ele, ele está entrando agora para fazer um exame com a equipe especializada em coluna, porque ele está com duas balas alojadas na coluna. E o senhor chegou a conversar com ele com relação ao futuro desse atleta? Não, ele disse que depende dessa avaliação que vai ser feita agora. Ele não corre risco de morte, ele está bem, só está faltando esse exame agora para ver a extensão da lesão que vai ter na coluna. E ele corre o risco, então, de se acontecer alguma coisa na coluna, não poder mais jogar futebol? Corre, corre. Segundo ele, esse risco realmente existe. E qual que é a participação da diretoria da Aparecidense? Qual era o seu apoio ao atleta? Não, nós temos que dar todo apoio. É o jogador da equipe, nós não vamos abandonar nenhum jogador nosso, uma hora dessas, principalmente uma hora difícil como essa, ele e a família dele. O que a diretoria está fazendo? Nós acompanhamos lá tudo o que foi feito, e agora eu conversei com o pai dele lá durante a madrugada, eu estou esperando ele vai entrar em contato comigo e ver o que vai ser possível da gente fazer para ajudá-lo. Os custos com relação a hospital, médico, cirurgia, por conta da Aparecidência? Eu não sei como é que vai ficar isso, porque provavelmente o INSS vai cobrir isso, ele tem carteira assinada e provavelmente o INSS vai cobrir isso, mas o que for possível fazer, a Aparecidência vai fazer para ajudá-lo. Vensou com o Leandro Smith, vem caindo pelo setor esquerdo, voltou com o Baiano, tem Matos ali em porto dele, preferiu a invenção, está livre na avenida, por aqui, pelo lado de cá com o Marco Aurélio, colocou na frente, ganhou do Willian, invadiu a grande era, bateu cruzado por baixo, chegou para o desvio! Bom, como eu disse no estúdio, estou aqui na casa do Marco Aurélio, e eu vim acompanhando o Marco Aurélio, desde que o fato aconteceu, grande jogador, né, e hoje já está em casa, recuperando. Marco Aurélio, depois de tudo que passou com você, como é que você está hoje? Graças a Deus estou bem, me recuperando, cheguei ontem em casa, né, primeiramente agradecer a Deus por eu estar vivo, né, e agora recuperar o mais rápido possível, e para voltar aos campos, e dar alegria para a minha família e para os meus amigos. Tá certo, agora veja bem, você ficou quanto tempo lá no hospital, Marco? Fiquei sete dias na UTI, e dez dias na enfermaria, ao todo dezessete dias. O que significa para uma pessoa igual você, atleta, né, que está sempre jogando, segundo o pessoal está voando baixo aí, como a ala direita, e de repente acontece um fato desse aí, e fica dezessete dias no hospital, você acha que está vivendo novamente? Com certeza, primeiro a gente fica bastante chateado, né, pelo fato que aconteceu, mas bastante feliz por estar vivo. E agora levantar a cabeça, recuperar o mais rápido possível aí, dar continuidade ao meu trabalho. Rapaz, você deve estar sabendo, né, 5x0 para o Goiás, essa foi dolorida, foi não? Foi triste, né, mas esse povo tem que levantar a cabeça para conseguir reverter essa situação, e não deixar o Aparecidense afundar, né. Você chegou a ver os gols ou não? Viu, assisti o jogo todo. Você assistiu o jogo? Você viu o que aconteceu lá para levar de 5? Ah, o time parece que não se acertou em campo, né, mas vai se acertar aí, o professor Leonardo aí é bastante, bastante competente no que faz aí, os jogadores que ali estão, bastante competente, e vão dar conta do resultado aí. Quer saber de você o seguinte, o Aparecidense, Departamento Médico, Departamento Administrativo, Presidente Wilson, esse pessoal está te dando todo o apoio? Não, estão me ajudando em tudo. Quero até agradecer aí pelo empenho deles tudo aí, que estão me ajudando em tudo aí. Todos eles estão me ajudando aí, estão me empenhando o máximo possível. Você acredita na sua recuperação? Há quanto tempo, já que você conversou com os médicos? Olha, eu creio que em nome de Jesus, em dezembro eu estou andando. Em nome de Jesus, mais rápido possível. Dezembro? A honra e glória de Deus. Sim. Então, esse campeonato já não dá mais, então, você está consciente disso, né? Esse campeonato não dá mais, não. Isso, quanto a isso eu estou consciente. Você está com 4 anos? Estou com 25. Nossa, você está novo ainda. Estou, estou novo, né, na flor da idade. Isso. Você tem um contrato com a Aparecidense até quando? Até maio. Para ele dar essa entrevista, ele tem que pedir permissão ao pai. Não é o que o pai é o empresário, mas ele falou com o pai, falou, fala com o meu pai. Se o meu pai concordar, eu falo com você. Quer dizer, esse respeito mútuo até hoje, maio? Com certeza, a gente tem que ter respeito, tem que ter educação, igual o meu pai passou para a gente, né? Tem que ter uma base familiar, que se não fosse ele mais minha mãe, a gente não teria isso. Pois é, você pediu para ele para que você podia dar entrevista, né? Claro, claro. Senão ele não realiza, não. Ele é padrão 90 mesmo, ele fala mesmo. E eu estava até conversando com você, falando, você vai falar com o Batista, porque ele me falou para o telefone, vamos conversar com o Batista, porque as outras emissoras parecem que não estão levando o caso como um acidente, né? Então, essa questão de ter esperado essa entrevista, o que o seu pai falou, essa entrevista não era para ser agora, precisava pedir permissão para ele que não está aqui, né? Claro, tem que sempre pedir permissão para o meu pai, né? Porque se ele não autorizar, nada fechado. Só finalizando essa entrevista com você, eu fiz um compromisso com você e aqui na entrevista, no estúdio, a gente não vai voltar o assunto como foi, o que foi, como é que foi, mas eu só quero perguntar para você o seguinte, você é uma pessoa que fala muito em Deus, fala muito em família, e esse fato desagradável que aconteceu com você, você já perdoa essas pessoas? Perdoa, né? Porque se a gente for fazer justiça com a mão do homem, não leva a nada, então eu prefiro deixar na mão de Deus que é melhor. A gente fica mais tranquilo, com certeza. linha quase, Rafael salvando o Brasiliense, na primeira grande chance do Formosa nesse primeiro tempo, o Kempis quase, quase marca o zagueirão, Rafael salva, e é falta em cima do Romulo, no comando de ataque, Wagner Terra. Em cima da linha, a bola já... Marco Aurélio, ex-jogador da Aparecidência, tenta reestruturar a própria vida, depois do assalto, o que sofreu e que acabou baleado. Um dos tiros atingiu a medula e deixou um atleta promissor numa cadeira de rodas. Numa cadeira de rodas, há mais de um ano, Marco Aurélio mostra no computador vídeos de quando ele jogava em times da capital e cidades do entorno de Brasília. Lateral direito, Marco Aurélio, hoje com 27 anos, vinha se destacando no concorrido mundo do futebol. O futuro era promissor para esse atleta que começou a jogar bola ainda criança na Escolinha do Goiás. O incentivo para ser um atleta vinha dos pais que mesmo com muito sacrifício se tornaram os maiores incentivadores dele e do irmão Caçula, que hoje joga na Europa. Levava, buscava, às vezes eles iam só, às vezes eu não podia ir, mas meu esposo ia, ou então às vezes um de nós dois não podia ir, eles iam sozinhos, ia de ônibus. Quer dizer, foram muitos anos sonhando com esse destaque. Muitos anos. Muitos anos. Mas em janeiro do ano passado, uma tentativa de assalto interrompeu a carreira do jogador, na época, contratado da Aparecidense. Marco Aurélio era disputado por vários clubes. O Vila fez proposta para mim, o Atlético procurou um empresário para eu ficar três meses lá, para disputar o campeonato do Goiânia. o Remo, também, lá do Pará, queria que eu fosse para lá. Times lá de Brasília, como Ceilândia, mas optei por ficar aqui por quem é Aparecido, que é mais perto de casa, ficar perto da minha esposa e perto da minha família. As pernas ágeis que defendiam jogadas espetaculares nos gramados hoje estão paralisadas. É que os tiros disparados durante a tentativa de assalto atingiram a coluna de Marco Aurélio, que faz fisioterapia duas vezes por semana em um centro de reabilitação da capital. Essas imagens gravadas pela família mostram o ex-jogador na área de reabilitação. Marco Aurélio ainda tem esperança de voltar a andar. Não é por causa desse acidente que eu vou deixar me abater. Inclusive, já estou vendo até outro esporte para me fazer, né? Fisioterapeuta meu lá do Creu, Saulo, que é que eu jogo tênis. Quem sabe aí eu possa me destacar também no tênis também, né? Muitos falam assim que pensam que nem vai voltar a andar, né? Mas a gente acredita que vai. Marco Aurélio foi baleado pelos bandidos por volta das 10h20 da noite. Ele voltava de um jantar na casa dos pais que fica a alguns quilômetros daqui. Quando ele aproximava aqui deste quebra-molas, ele diz que reduziu a velocidade. Nesse momento, os criminosos atravessaram o veículo na frente do carro dele. Ele, assustado, quando os bandidos efetuaram um disparo para o alto, deu marcha ré. E o carro só parou naquele segundo poste que fica a uns 100 metros daqui quando ele bateu o veículo próximo àquele depósito de gás. Nesse momento, os bandidos aproximaram e efetuaram quatro tiros. Os tiros acertaram o jogador que foi levado para o Hospital de Urgências de Goiânia em estado grave. Essas imagens mostram como ficou o carro do jogador. A mãe de Marco Aurélio diz que estava em casa quando recebeu a triste notícia. Estava preparando para dormir, quando o telefone tocou, era a notícia. Meu esposo saiu correndo, não sabia o que tinha acontecido direito. Chegou lá, foi a notícia que ele tinha levado os tiros. Aí um amigo nosso veio, me pegou, me levou no local, chegou lá, eu não vi ele, ele já tinha ido para o hospital. Cheguei no hospital, ele já estava na sala de cirurgia. Então é difícil, que acabou com a carreira do meu filho. Mas Deus dá força para a gente superar tudo, né? E graças a Deus ele está aí vivo, né? Que a melhor coisa que aconteceu foi a vida dele, Deus livrou ele da morte. Sem poder trabalhar, Marco Aurélio teve que voltar para a casa dos pais na periferia de Aparecida, onde mora com a mulher. Tem carro, mas como o veículo não é adaptado, Marco Aurélio depende de amigos e parentes até para ir ao médico. Dependo para me levar para a faculdade para terapia, enquanto minha esposa não está aqui, que agora ela está trabalhando, para me levar em outro lugar, me levar no dentista, quando eu preciso pagar alguma conta para eles me levarem, sempre estou precisando dos meus amigos. Mas se engana quem pensa que Marco Aurélio vive revoltado por ter sido obrigado a abandonar o futebol. Ele pensa agora em praticar outros esportes. Eu sempre tenho uma frase comigo que na hora da bênção você vê seus amigos e na hora da tribulação você vê a qualidade dos seus amigos. nunca reclamou de nada, nunca murmurou, nunca quis também vingança com eles, com os rapazes que fizeram isso. Mesmo diante das dificuldades enfrentadas no dia a dia e das mudanças de planos, Marco Aurélio e a mãe encontraram na religião e nos amigos a força para encarar a nova realidade. Hoje eu faço até piada com a situação, brinco com os meus amigos, meus amigos brincam comigo, eu sou tranquilo. Só Deus mesmo. Ainda bem que ele tem essa cabeça tranquila, porque é uma situação muito revoltante. Em um segundo, dois segundos, um momento, um instante a vida de uma pessoa é transformada completamente dessa maneira. A dele da família dele. Por causa de bandidos. Lindo. Veja no próximo bloco. Estão lembrados do Marco Aurélio? Ele é ex-jogador de futebol da Aparecidência. Hoje está na cadeira de rodas porque sofreu um assalto e foi baleado. É um egresso do esporte. O esporte continua na sua vida. Quando a gente perde os movimentos das pernas, ver que a mobilidade está reduzida, a gente praticamente, algumas pessoas se sentem inúteis. Mas quando a gente se encontra num evento desse aqui, a gente começa a se pensar que a gente está útil de novo para as pessoas, útil de novo para o esporte. O festival acontece no Clube da Associação dos Servidores da Saneago. Como vocês acompanharam na sequência de reportagens, a vida de Marco Aurélio foi completamente mudada. ele tentou ainda alguns esportes como basquete para cadeirantes, mas hoje ele descobriu o verdadeiro propósito em sua vida que é palestrar para crianças e também para adultos, levando não só a experiência de vida quanto a palavra de Deus. Este foi a parte 1 do vídeo e para você acompanhar a parte 2 é só clicar no encaixe aqui em cima ou no final deste vídeo também você vai ter acesso a parte 2 deste vídeo. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima. e até a próxima. Tchau, 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 tchau.